A Polícia Militar prendeu três suspeitos de tráfico de drogas no bairro Velha, em Blumenau, e uma grande quantidade de entorpecentes. A repórter Danúbia de Souza traz as informações. Olá, essa apreensão aconteceu no Morro do Nidite. Eu estou aqui com o Tenente Aragão, que vai trazer mais informações. Tenente, as viaturas ali fazendo rondas na região, quando de repente viram um suspeito. Exatamente, Danúbia. A guarnição da Base Oeste estava realizando rondas, como é feito diuturnamente, né? No Morro da Dona Edite, mais que precisamente na Rua das Comunidades, quando três masculinos, ao avistarem a guarnição, correram. Ato contínuo, a guarnição iniciou o acompanhamento, feito ainda a pé, logrando êxito na detenção de dois. O terceiro havia se evadido temporariamente da guarnição, porém, logo chegou o apoio de outras três viaturas que, juntamente com esta primeira, conseguiram deter o terceiro masculino. Inclusive, aí, com o apoio do Canil, né? E aí, conseguiram encontrar toda essa quantidade de drogas. Exatamente. E o que chama a atenção, Danúbia, é que essa quantidade de drogas não é algo esporádico, não é algo somente de ontem. O Morro da Dona Edite é reconhecido aqui em Blumenau como sendo o principal ponto de venda de entorpecentes. E aí, o que chama a atenção também é a quantidade, né? Ali temos cocaína, crack... Exatamente. Cocaína, crack, maconha... Aproximadamente 20 mil reais em drogas, além de quase 3 mil reais em espécie. Todos esses três presos já tinham antecedentes. Sim. E por crimes relevantes, como furto, roubo, receptação, tráfico de drogas também e até mesmo latrocínio. E que, por certo, tão logo quando retornarem às ruas, continuarão na reincidência. Principalmente pelo fato de que a sociedade brasileira hoje, ela vive refém das leis que nós temos. E aqui fica não apenas um desabafo, como pedido também a você, deputado, a você, senador, que nos ouve, e que tem o poder e que tem a possibilidade de realmente mudar o quadro social da nossa nação. Nós estamos reféns, nós vivemos reféns, e eu digo isso não apenas como policial militar, mas você também como cidadão. Nós estamos reféns realmente da legislação fraca que nós temos e que nos impede de, por fim, a prática criminosa em nosso meio. Tenente, muito obrigada pela entrevista, parabéns pelo trabalho. Portanto, Polícia Militar de Blumenau trabalhando para o combate ao tráfico de drogas aqui no município. Mais de 20 mil reais apreendidos em entorpecentes somente no Morro Dona Edite. Eu volto com você aí no estúdio. Vamos lá. Tchau. Tchau. Obrigado.